Brasília, o coração do nosso país. A maior cidade do mundo construída no século XX, idealizada pelas mentes de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e materializada com as mãos, veias e a coragem da nossa gente. Patrimônio mundial da humanidade, Brasília não é apenas a sede dos três poderes, é a história do encontro de forças e culturas de muitos Brasis. Refletidos em seus espelhos d'água e nas obras de Atos Bulcão, Burle Marx, Bruno George, Brasília, um dia sonho de JK. Hoje é a prova concreta de que a união de um povo transforma uma nação. E de que juntos, no mesmo plano, podemos pilotar o nosso melhor presente e futuro. Band Brasília, olhar de quem acredita. Tô subindo agora, um âmbito de Jesus 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 Cristo